Ontem teve uma manifestação na Avenida Presidente Vargas, aqui em Rio Verde. A nossa equipe esteve por lá, eu estava juntamente com a nossa equipe ontem, com a Nofre Arantes, com a nossa repórter Natácia Gomes, para acompanhar a manifestação. Nós acompanhamos toda a manifestação, desde a saída da Almira de Moraes com a Presidente Vargas, até a oitava DRP. No caminho, muita dor, muita tristeza por parte dos familiares, principalmente das mães, aquela angústia, aquele sofrimento, e na maioria delas, porque ainda não tiveram justiça nos seus casos. E os familiares se foram. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo, e você vai ver aqui na tela do Balanço Geral, a partir de agora, do início ao fim. Somente nós tivemos do início ao fim, inclusive lá na oitava DRP, para acompanhar essa manifestação dos familiares. E você vai ver agora o compromisso, jornalismo, verdade da TV Sucesso. Olho na tela. A manifestação começou lá no lugar do acidente, e está vindo aqui, percorrendo toda a Avenida Presidente Vargas. O destino final aí dos seus familiares e dos amigos da vítima é a delegacia. Todos eles estão unidos pedindo em busca de justiça. Ao longo do trajeto, essa manifestação foi ganhando mais pessoas que se solidarizam com a dor da família. O som das buzinas representou o apoio dos motoristas que passavam pela Avenida Presidente Vargas. Com cartazes e balões brancos, as famílias pediam por justiça. O acidente que vitimou o Elísio Neto e deixou o Bruno Almeida ferido, aconteceu na sexta-feira da semana passada. O seu Matheus, pai de Elísio, conta que estava em casa quando recebeu uma ligação. Eu estava em casa, fiquei sabendo me ligar. Ele ia indo para casa, 10 horas da noite, agora você imagina, fazer racha na Avenida Presidente, 10 horas da noite, 22 horas. Isso é uma inconsequência total. Então tem que pagar pelo erro. Eu estava em casa e quando me avisaram que o meu filho estava indo para casa 10 horas da noite para dormir, para começar a trabalhar, às 5h30 da manhã que ele levantava para ir trabalhar, certo? E ia indo para casa. Além de amigos e familiares das vítimas, a manifestação reuniu também outras famílias que passaram pela mesma dor. Esse é o caso do seu Sérgio, que perdeu o enteado de 20 anos. O meu enteado estava subindo para trabalhar e, infelizmente, por imprudência, o cara veio entrar e atravessou, sem parar. Se tivesse respeitado as leis de trânsito, que tinha que respeitar a vez dele, se tivesse respeitado, ele tinha parado. Estava vivo e eu fui até hoje. Não tem nenhuma resposta nem da justiça e a gente também está querendo... Por que o senhor decidiu vir hoje aqui? Qual é o seu sentimento? É o mesmo que a mãe dele está passando hoje. Porque eu sei, eu estou passando com a mãe do meu enteado. Entendeu? Isso aí dói demais. O que eles estão sentindo aí? A gente está sentindo até hoje. Isso foi sete meses atrás, esperando a resposta e nada. Orlando Júnior é mais uma vítima da imprudência no trânsito. O jovem morreu em um acidente em maio, quando estava trabalhando, e foi sepultado no Dia das Mães. Guilherme morreu há sete meses em um acidente no bairro Canaã. Esses são exemplos reais, em que até hoje as famílias esperam por justiça. E quando acaba até hoje, ninguém fez nada. E o que eu estou passando, para o meu neto, começou a trabalhar com nove anos de idade. E quando acaba, morreu com 27 anos e sete dias. E ele era muito curioso com a gente, com a família inteira, não é fácil para nós. Entendeu? É isso que eu falo para vocês. É fácil casar. A namorada dele está aí sofrendo também, está junto com nós. Ele não tem direito de pegar o carro para dirigir mais. Porque ele não tem capacidade de dirigir um carro. Porque a velocidade que ele vinha, ele matou o meu neto. Porque não tinha jeito de ele parar. Porque ele vinha correndo demais. Qualquer outra hora, ele está com o revólver na mão. Na mão. Do jeito que toma um revólver, de um bandido. Ou de um que tira, que livra sua própria vida pela legítima defesa. Um bandido desse também tem que tirar um carro da mão dele, para ele andar de a pé. Para ele andar de a pé. Para ele nunca mais, que ele pode saber que nós dentro da cidade, não tem como nós andar que nem louco, que nem fazenda. Se ele quer correr, ele vai para a fazenda. Depois de aproximadamente 4 quilômetros, os primeiros manifestantes começam a chegar aqui próximo à sede da 8ª DRP. Ao som de muitas buzinas e apitos e gritos de justiça também, a família e os amigos chegam aqui, se aproximam da porta da delegacia, pedindo justiça. Eles trazem também cartazes, carregam balões também e gritam a todo instante por justiça. Na delegacia, os familiares pediram respostas. Eu quero que faça justiça, eu quero que pague pelo que fizeram. Tiraram a vida do meu filho, acabaram com a minha vida. Acabaram com a vida do meu marido. Não tem mais sentido viver, mas eu tenho que ter justiça. Meu filho foi assassinado por vândalos, certo? E agora a gente quer justiça. Todos, todos os envolvidos. No assassinato do meu filho, eu quero que pague. E vão pagar, vão pagar. A justiça vai ser feita. Tenho fé na justiça, confio ainda na justiça. No cartaz, a frase, a injustiça que se faz a um, é uma ameaça que se faz a todos, representava o sentimento dos pais, que foram recebidos pelo delegado Adelso Candeu. Todas essas famílias esperam por uma única coisa, justiça. Neste último caso, o delegado Danilo Fabiano, do GIH, está investigando e deve apresentar, nas últimas horas, novidades sobre o assunto. Tá certo, Natácia. Parabéns aí pela cobertura. Ontem estivemos lá acompanhando tudo também. Estive lá por perto. Aliás, deixa eu ressaltar uma situação aqui. Que a questão da política, às vezes, as pessoas utilizam para ganhar voto, para fazer coisas ruins. E ontem eu vi uma coisa positiva, uma coisa boa, do vereador Elvis. Ele ontem estava acompanhando toda a manifestação. Quando chegou na delegacia, ele foi até o lado de dentro da oitava DRP, intermediou para que o doutor Adelso, que estava lá, recebesse os pais das vítimas, para que pudesse tranquilizar, para mostrar que a Polícia Civil estava investigando o caso. Então, neste caso, parabéns aí para o vereador pela intermediação e pelo posicionamento, pela atitude que teve ontem na manifestação. Isso é importante, isso é o papel de uma pessoa que foi eleita aí pela população. Parabéns, viu vereador? Realmente é assim que tem que ser. E a outra situação é o que a gente vai trazer agora. O mandado de prisão preventivo foi expedido pela doutora Marcela, Tatiana Marcela. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo doutor Danilo Fabiano, Quando o caso chegou às mãos do doutor Danilo Fabiano, delegado hoje do G.I.H., que era o delegado regional aqui do Rio Verde, eu tinha plena certeza que este caso não ia ficar apenas nos arquivos, que ia ter realmente uma investigação séria de uma pessoa honesta. Gente, é preciso ter confiança em algumas pessoas. E essas pessoas merecem o nosso respeito. Entre elas, o doutor Danilo Fabiano. Desde quando ele dominou o caso, que chegou às mãos dele, ele foi atrás e foi trabalhando, trabalhando para chegar à conclusão que a gente vai mostrar agora. Olha o vídeo aí que a gente vai mostrar agora, exclusivo para você, em primeira mão, o vídeo do momento da prisão, lá em Pontalina. Esse aí é o vídeo do momento que a Polícia Civil de Rio Verde, doutor Danilo Fabiano e sua equipe, chegam na casa onde estava o Luiz Felipe Rezende. O Luiz Felipe estava nessa casa, na cidade de Pontalina. Foi o momento em que ele foi preso, a Polícia Civil, cumprindo aí o mandato de prisão preventiva, que foi pedido aí pelo doutor Danilo Fabiano. Parabéns para a juíza do caso também, doutora Tatiana Marcela, Tatiana Marcela, o promotor do caso, o doutor Tiago Galindo, pelo trabalho feito aí neste caso. Aí a resposta da polícia, e a prisão não temporária, é uma prisão preventiva, é uma prisão preventiva. Ele foi autuado por homicídio doloso qualificado, consumado na modalidade aí de dolo eventual, em relação à vítima que é o Elísio Antônio de Souza Neto. Consoante à vítima aí, o Bruno Almeida Gomes, o autor foi autuado aí por homicídio doloso qualificado, tentado, já que o Bruno, graças a Deus, não faleceu, está no hospital, vai passar por diversas cirurgias no braço e também na perna, mas graças a Deus não faleceu. Infelizmente, o Elísio Neto não teve a mesma sorte. Parabéns à Polícia Civil de Rio Verde pela resposta. Parabéns, doutor Danilo Fabiano, a todos do GIH, ao doutor Carlos, delegado regional, por este trabalho, mostrando que a justiça está ainda presente, que ainda existe sim a seriedade, a investigação. Vamos julgar o rapaz que cometeu aí este acidente, que estava dirigindo o carro? Não somos nós, mas a justiça, que ela seja feita da forma concreta, da forma real, que ela seja feita de forma séria. Isso é o que a gente cobra, que sejam realmente apurados os fatos, que sejam realmente comprovados em cada situação. E é isso que o doutor Danilo Fabiano está fazendo. Aliás, para explicar mais sobre este caso, amanhã o doutor Danilo Fabiano já confirmou presença, vai estar aqui no Balanço Geral Rio Verde, meio-dia e quarenta. Então amanhã a gente vai falar mais sobre este caso. A TV Sucesso Record é jornalismo verdade, do jeito que o Goiano gosta. É o lema. Então nós não temos compromisso com situações financeiras, não. E nem receio quanto a isso. Muita gente perguntou se eu não tenho medo de mexer com gente poderosa. Eu não estou mexendo com ninguém poderoso. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho e trazendo a verdade. Quem fez as coisas erradas não foi eu. Não foi eu que passei no sinal vermelho, nem eu que atropelei ninguém. Graças a Deus. Então, não estou fazendo nada de errado, a não ser trazer a informação. E eu tenho certeza que até mesmo os familiares desse jovem querem a coisa apurada da forma correta. Claro, vão defender ele, persistir pela defesa e ao direito dele, direito de defesa, e isso vai acontecer. Mas são pessoas do bem, eu tenho certeza disso, que não queriam que acontecesse de forma diferente. Se fosse o Luiz Felipe, ao contrário, o Elísio dirigindo e o Luiz Felipe sendo a vítima. A família não ia querer ficar satisfeita e também ia querer justiça. Então, agora, tem que entender que a justiça também tem que ser feita dessa forma. A justiça feita pela justiça e não com as próprias mãos. Ninguém resolve nada com as próprias mãos. Mas a justiça pelo brilhante trabalho, primeiro, da polícia civil, e depois, com certeza, na mão do juiz que cair aí esse processo. Está sendo feito todo o inquérito, hoje ele vai ser ouvido e, na sequência, vai descer para a casa de prisão provisória para ter a continuação do processo da investigação deste inquérito feito pela polícia civil. Parabéns, doutor Danilo Fabiano e toda a sua equipe do GIH pelo trabalho. E aos familiares das vítimas, com todas essas dores e sofrimentos que estão passando aí, que Deus possa confortar o coração de vocês. e que Deus possa confortar o coração de nós.